Vamos pra onde? Vamos na chegadinha, em Curitiba, na Serra do Rastro, Uruguai A gente vai descer Os caras querem me lascar Os caras querem me lascar Agora saí do São Miguel, no nosso parque Carlos Botelho Parque Carlos Botelho Conhecido como Serra da Macaca Agora a Serra da Macaca Aqui está o parque estadual Carlos Botelho Aqui é tudo de tijolinho, o piso é todo de tijolinho E agora nós vamos descer a Serra Na paz aqui, curtir o visual O tempo está fechado Então nós vamos curtindo aqui Só missão Olha aqui, o dataplante está fino Olha aí que está fino O dataplante O negócio é curtir Não tem que acelerar nem nada Paradinha O Léo vai na bica? Vai tomar uma bicada Dá uma olhada Cuidado com o Sasquatch Pé grande O que é isso? Quer dar um mergulho? Não, eu ia beber água Vai lá Vai tomar um buchinho Vai, vai, vai lá Um, dois, três Olha a cor da água O cara perguntou Você conhece bem aqui Eu falei com ele Não, eu estou vendo as placas Toma mó Um dia de mula é coisa Ah, porque lá entre os corações Não tem placa nas coisas Não, lá tem nada pode Mineiro vai só no cheiro Olha aí, é um dos parques mais preservados Então, galera Está vendo, né? Proibido Ih, Léo Não pode fazer churrasco aqui não Já era Trouxe a leitor É, a leitor É, até Stépharos Cadê a leitor? É, é uma leitor Olha o riozão aqui Fica a dica, hein, gente Para viajar de moto Curte o rolê Só chegar correndo Estava engraçado Porque a minha moto não tem som Aí a moda do Léo Metálica tocando Ou da Diano Lady Gaga Não era Lady Gaga Verdade Eu não ia falar Você dita lá Tira o som Para não atrapalhar É, vou tirar Senão eu vou tomar strike do YouTube E strike é na da galera Não, mas Gosto cada um tem o seu, né, cara Não, nem falar lá Botar adesivo De novo A gente tinha um adesivo aqui Mas alguém levou Porra, velho Pegar adesivo Pede pra gente que a gente dá, cara Vai tirar adesivo, porra Colocar de novo aqui, ó Serra da Macaca Vamos colocar aqui o adesivinho do Los Condes Tá colocado, hein Testemunha aqui, ó O Léo Adiante testemunha Tá? Então vai tirar ainda Vem aqui Aí, ó Se tirar, seja homem Grava você tirando E marca a gente aí Pra gente ver quem tirou Blackbirds in the sky Look for reasons why Mainly what I know Is there what I know Once I come from fear Once I hold the fire I'll be the first one down I'll be the first one To run Chegamos no ABR aqui Registro Chama esse lugar aqui, ó Nunca comi aqui, cara Vou experimentar hoje O Léo quer porque ele gosta de carne de búfala Vou comer um hamburguinho ali Pra dar uma relaxada E um queijinho de búfala? Queijinho de búfala? Não dá de mina, não, senhor? Não, ué Não dá, não Nós vestimos o papo de chuva Pra ficar aqui, ó No coberto Fugindo frio Mas tá criando coragem Tá mais enxurrado aí, ó Não, a chuva tá forte, gente Olha aí, ó A chuva tá forte pra caramba E aí 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 Bom dia, curi Curitiba O negócio é o seguinte A gente chega em Curitiba Isso aqui é culpa deles, ó Do Lucas e do Luiz Sérgio Porque olha o tempo, velho Bem-vindo Bem-vindo, é Bem-vindo a Curitiba, cara Ó As motos O dia que a gente deixou aqui Tá tudo coberto aqui As roupas ficaram tudo aqui em cima A gente ia seguir viagem A moto do Léo tá lá na frente, ó Ó Luiz Sérgio Gentilmente cedeu a garagem do carro Pra ficar as motos, né É Ficar protegidinho Protegidinho E agora tá um tempo ruim do caramba Sei lá o que a gente vai fazer, cara O que tá fazendo, Léo? Só confirmando O kit necessário Secou? Secou nada Nada, né? Lá na goa Aí, ó Cura água E o pior é que Como é que tá a previsão, Léo? É, chuvinha até sexta-feira Só De pancada Lascou, velho Quer andar de moto, caramba Andar de moto, o quê? Tem que fazer caminhada, pô Porra Fazer caminhada Ó, já tem que pagar a picanha Vou perder essa gordura Tipo Isso aí é pra garantir o almoço Xerife, aqui em Curitiba Lavagem técnica de moto Ó o cara que dá um talento aqui também E ó aqui, ó O cara que é o cara, né O Xerife Eu tava perguntando pra ele A gente tava falando antes da câmera Que meteram solupando a minha moto E brancoçou tudo E tem jeito, né, velho? Tem jeito O solupando quando tem sal insólito Ele acaba oxidando o metal Foi o que aconteceu nessa aqui Começa a formar uns pozinhos brancos O metal começa a oxidar Ele vai escurecendo com o tempo Se não cuidar, ele enferruja Então a gente tem um polidor de metal Vem com escovinha de dente Pincelzinho E é feito parafuso por parafuso, né? Tem uma boiadinha Tá bom, né, Léo? Perfeito Não tá, não? Fala aí, Che O que você vai fazer pros loucos, velho? Então, rapaziada Chegando aí Falando o quê? Foi indicado pelo canal lá Fazendo a lavagem simples Uma lavagem padrão Você vai ter direito ao complemento De uma cera sintética Que geralmente é cobrada a parte Se fizer algum serviço maior Uma super lavagem Você vai ter direito a uma cera Uma hidratação de banco Ou uma revitalização de plástico E fazendo o serviço completo De polimento O valor vai diferenciar De moto pra moto Você ganha Mais uma lavagem Na sequência Pra continuar dando Dando um talento Na motoca, hein? Beleza? Cara, então quer dizer Você vai ter a motona Com o maior talento Aqui do xerife Que já Vocês já viram Quem é daqui Curitiba Conhece ele Com certeza Então já sabe Da qualidade Do trampo do cara Então já tá ligado aqui Boiada pros loucos Então se liga aí Meu irmão Valeu Tamo junto Chega aí Dá o alô Que tamo aí Meu Mais um lugar aqui Top aqui de Curitiba Graças à assessoria Do meu primo Luiz Sérgio Aqui que já indicou Duas coisas bacanas E o Mauro Barbearia bacana Aqui Lógico A gente tá em tempo De pandemia Então muita coisa Diminuiu E eu vou falar Um negócio Só pra vocês ficarem Com vontade O cara tem uma juice É uma Harley Lenda É lenda É lenda E meu Se liga no espaço aqui Quanto tempo você tá aqui Mauro já? Aqui nesse endereço Há três anos e meio Já tá uma carinha Nós temos De chaxim Sete anos já Mas nesse endereço Aqui Três anos e meio Espacinho legal Pra caramba Tem as cadeiras Aqui dos barbeiros Lá tem um bar E tem uma cervejinha Artesanal boa Temos um chope artesanal Regional aqui de Curitiba Bem que ver Uma baita De uma cervejaria E ocasionalmente A gente faz os sons ao vivo Lá em cima Lá em cima Tem uma batera ali Lógico Porque a gente tá nesse momento De pandemia Tá maneirão Não dá pra fazer nada De evento Mas ocasionalmente A gente semanalmente A gente faz eventos Em tempos normais A cada 15 dias Ou semanalmente A gente faz um encontrinho Fazemos um churrasquinho Aqui na frente Com violão e voz E uma vez Em cima mensal A gente faz um som ao vivo Mesmo com banda Conversei com o Noro Aqui Ele já bolou um esqueminha bacana Fala aí Noro O que vai ter pra galera Cara Pra galera da Locumender Cara A gente vai fazer Uma negociação Bem legal Faça um serviço Aqui na barbearia Tá Seja cabelo Ou barba Ganhe um chope artesanal Da Bank Beer Fantástico O Adriano gostou Cara Já tá ali Já ficou felizão Amei Dois E pro meu lager Tá querendo mais Já secou o barril Secou o barril Já secou o barril Vai pagar a barba Vai pagar a barba tua Pronto aí Estamos invadindo Curitiba Pra galera Pros loucos Da região Terem mais lugar E quem tiver viajando Também E for louco Cola aqui Já cola aqui No Mauro Aqui Faz o cabelinho Dá aquele talento Toma uma cervejinha E vai finir E já lava a moto No xerife Já lava a moto Ali no xerife Cara Tá puto Sai daqui Preparadinho Quando tem que falar Mal A gente fala Mas quando tem que falar Bem A gente fala também Há um tempo atrás Eu tinha vindo aqui Na The One Aqui em Curitiba A funcionária Harley Daqui E o atendimento Não tinha Quer dizer Não tive atendimento Em contrapartida Vou falar o que aconteceu Hoje Chegamos aqui Cara O Anderson Cara Moleque Gente boa Já veio atender A gente na porta Mostrou tudo Como entrei com câmera Porque eu não quis Entrar com câmera Acaba sendo intimidador Mas velho Atendimento show Do Anderson Aqui na The One E é bom saber Um encontro aqui de semana Com as motos Busca Fica cheio de motos Aqui Com o tacão Tem uma pezinha Ali fora Bem legal É barrigui Barrigui Aqui é do lado Parque Barrigui Tá do outro lado Parque Tá ali E aqui o pessoal Se encontra Pra ir servindo As motos É Vou pôr um adesivo Portal da Graciosa Todo mundo Passagem obrigatória Tem que vir pra cá Fazer a fotinha Eu vim com o Adriano Adriana Primeira vez Que veio de moto Pra cá Na Graciosa Aí vem Fazer a fotinha Aqui Tô pegando o caminho De volta Tem que parar Se tá melhor A gente tá tendo calorzinho Opa Tá tendo calorzinho Aqui Fazer uma coisa Que eu não costumo fazer Não Vou pegar um eminha De geladeira Aqui Portal Point Portal Point E a loja É trem de tudo Trem de tudo Trenzinho de cada coisa Agora tem aqui Tava um tempão Fazer a foto Faltava Né Léo Aqui na Graciosa Não tem nada Chegava Não tinha lembrança Só que é o seguinte A gente vem Compra a lembrança Aqui O rapaz Ô rapaz Já pega o bolo Da moça Foi muito simpático Vale a pena a vida É atendimento bom Né Léo É atendimento bom É atendimento bom É atendimento bom É atendimento bom Toma onde? Toma a cabeça de anta Aqui é a raiz Ó Chuva Tô forjando a noite Tô forjando a noite Tô forjando a noite Tô forjando a noite Na noite Na nebrina Mas viu Tem que olhar Se aquele botãozinho Tá apertado ou não É Foi uma hora assim Outra hora não Acabamos de subir a serra Da cabeça da cabeça da anta Aí paramos aqui no posto Aqui piedade né Votorantim Votorantim Ah aqui já é Votorantim Já estamos em casa Mostra aí Adriano O pessoal do posto aqui Qual é o seu nome? Fabricio O Fabricio deu pra Adriano Porque ele teve um probleminha Depois da serra Mostra aí Depois da serra eu tive que usar Aqui o pessoal do posto O pessoal do posto ajudou Bateria ó Neblina Chuva Neblina Nossa Pouco buraco Quase não tem buraco Mas não foi só Eu ganhei Pode falar que todo mundo ganhou Os meninos que não vieram pra casa Deu um pra cada Não Deu um pra cada Mas eu